Chegou a hora de mudar, dentro da gente está falando a voz da razão Um novo tempo vai chegar, fazer valer nosso direito de ser cidadão No peito aquele sentimento e a certeza que o futuro será bem melhor Um novo dia vai surgindo e a gente vai cantando em uma só voz Se você quer mudar é hora, a gente quer ser feliz é agora Pra campo grande entrar na história, vote 11 pra ter vitória Se você quer mudar é hora, a gente quer é penal agora Pra campo grande entrar na história, vote 11 pra ter vitória Se você quer mudar é hora Se você quer mudar é hora, vote 11 pra ter vitória Se você quer mudar é hora, vote 11 pra ter vitória